Esse é o bandido, soca forte Só bandido, cabuloso Fazendo a tropa da igrejinha Só bandido, cabuloso Gosta de cantinho, com a menina novinha De pistola e riot Gosta de cantinho, com a menina novinha De pistola e riot Elas perdem a calcinha Esse é o bandido, soca forte Só bandido, cabuloso Fazendo a tropa da igrejinha Só bandido, cabuloso Meu nome é Valente Que o apelido é quero dar Ai, que vontade louca Ai, que vontade louca Difícil de controlar Pra dançar créu tem que ter disposição Pra dançar créu tem que ter habilidade Pois essa dança, ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades Aumentando o pack número três Preu, 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 preu Ela se corta na minha intenção Na mente cheia de maconha Na chota cheia de tesão Ela fumou, bebeu E depois ficou assim Cheia de fogo na buceta jogando It's time for the Joga na chota pra mim 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 Joga na chota pra mim